O que é a Mãe da Maria Luísa? O que é a Mãe da Maria Luísa? Nem viva, nem morta, nem notícia, porque são sete anos que a Maria Luísa vem me aprontando e não vai ser mais dessa vez. Ela tá me fazendo só fazer sacrifício, sacrifício, sacrifício e eu não aguento mais. A última passagem eu tô mandando agora pra ela sair de São Paulo e vir pra Niterói. Se ela não pegar esse ônibus, ela pode esquecer que tem mãe, tá bom? Eu não sou uma mãe ruim, eu tô há sete anos me matando por causa dessa desgraçada, dessa filha da puta, dessa filha. Eu não vou querer mais saber dela, tá bom? É a última vez que eu paro pra me socorrer à vida dessa garota. Se ela não entrar nesse ônibus hoje, ela esquece que tem mãe. Oi, minha filha, boa noite. Você desculpa eu ter falado porque eu tô muito nervosa. Como eu falei aí, são cinco anos que a Maria Luísa vem aprontando. A Maria Luísa está no desequilíbrio mental, fora do normal. Droga, álcool e medicamento não combina pra ser humano nenhum. Maria Luísa vai acabar morrendo estupidamente, uma merda vai acontecer. Eu, como mãe, sei, tô vendo isso. Eu fiz todo o sacrifício pra comprar pela segunda vez essa passagem pra ela. A passagem tá aí, ela tem que tá na rodoviária do Tietê, 10 horas da noite. O ônibus sai 10h55. O tio dela tá esperando ela chegar pra ir buscar ela. Se ela não vier, eu não quero saber se ela está morta ou se ela está viva. Ela esquece que tem mãe na vida. Porque ela não vai, não vai acabar com a minha vida como ela tá acabando com a vida dela. Ela já tá acabando com a minha vida tem anos, como eu tô falando. Então, se Maria Luísa não vier agora pra dentro de casa, ela pode esquecer que tem mãe. Eu não quero saber o que estiver acontecendo com ela. Se ninguém der porrada, se ela ficar na rua. Eu não quero saber. Eu, se eu fosse o Paulo, se eu fosse um homem sensato, inteligente, eu pegava a Maria Luísa que nem uma mercadoria, levava ela até a rodoviária e botava ela dentro do ônibus pra dentro da casa da mãe dela. Entendeu? Porque a Maria Luísa já passou dos limites. Maria Luísa só arruma problema. Maria Luísa não tá no seu juízo normal. Entendeu? E se alguém ficar rodeando, 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 rodeando a vida dela, ninguém vai resolver nada. Porque vocês não estão conseguindo ajudar ela, entendeu? Porque ajudar é fazer algo pela pessoa. Não é ficar de blá, 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 blá. Porque blá, blá, blá não é enche e resolve vida de ninguém. Minha filha, exatamente isso. Entendeu? Não, não, não... Minha filha, deixa eu te falar, não é um mês, dois meses que a Maria Luísa tá me arrumando problema. São cinco anos que ela tá nesse problema. Eu acho que já deu do limite. Se alguém tem o bom senso, a inteligência e caráter, vai pegar elazinha, botar ela à porta do ônibus e tchau. Entendeu? Porque é isso que tem que fazer. Porque só uma família, uma mãe, pra dar conta disso. Porque ninguém dá. Porque a Maria Luísa tá demais, entendeu? Esse mau caratismo dela não tá fazendo bem pra ela nem pra ninguém. Não é a primeira vez que ela já me apronta com isso. Eu pedi o tio dela pra comprar passagem, isso já tem mais de um ano. E ela me aprontou de novo, entendeu? Então se ela não aparecer agora, eu vou bloquear Paulo, os amiguinhos. Eu não quero saber dela se ela tá viva ou se ela tá morta. Se ela vai viver na rua ou se ela vai viver não sei aonde. Bom senso tem os amigos do Paulo de botar essa merda dessa garota dentro do ônibus e mandá-la pra família dela. Porque eu não me responsabilizo mais se a Maria Luísa não aparecer aqui até amanhã. Não quero mais saber. Não quero mais saber. Não quero. Como você pode ver, ó, você tá defendendo seu amigo Paulo aí também, mas... Maria Luísa é seis e ele é meia dúzia, entendeu? Esse é um outro sem noção, é o outro desequilibrado, é um drogado de merda, é um homem de merda, entendeu? Só tem gente de merda ao redor dela. Só gente de merda, entendeu? Os dois tão lá. Ele tá mandando ela desfazer da passagem, que ele compra outra, não sei o quê. Olha minha filha, você não me conhece como mãe, nem a mãe que fui. Mas... E não queira saber o que a sua amiga já fez comigo como mãe. Não queira saber. Porque se os amigos dela soubessem o que ela já fez, eu acho que Maria Luísa não teria uma amizade. Essa que é a grande realidade, entendeu? A Maria Luísa... A Maria Luísa me assusta, sabe? E se ela não estiver dentro desse ônibus amanhã chegando aqui na cidade de Niterói, que seja eu ou pro filho dela ir buscar, como eu falei nas outras mensagens. Eu não quero mais saber dela. Eu tô enterrando a minha filha hoje. Eu tô com o meu coração deslacerado. Mas eu tenho que deletar a Maria Luísa pra poder seguir a minha vida. Porque ela tá me fazendo mal. Ela tá me fazendo muito mal. Ela já destruiu a minha vida, entendeu? Ela agora quer botar o quê? Me fechar meus olhos pra eu acabar de morrer? Que só falta isso. Só falta ela me matar. Eu caí dura aqui, enfartada e pronto, acabou. Entendeu, minha filha? Então, olha só. Vocês que são aí da mesma patota, como diz a minha mãe aqui, vocês veram aí o que pode fazer por essa moça. Porque se alguém tiver o bom senso de fazer algo por ela, parabéns e bom senso pra os amigos. Porque senão eu não sei mais. Minha filha, você me desculpe, mas é o que eu tô falando agora. Eu não sei quem é quem, eu não sei de nada. Maria Luísa tá nessa vida, como eu te falei, são anos nessa vida. Já é a segunda vez que ela me apronta de eu ter que me desdobrar pra arrumar dinheiro, pra comprar passagem. E essa filha da puta, só falando assim, me faz esse papelão de novo. Entendeu? É o que eu tô falando aqui. Eu não tenho mais saúde também pra isso. Maria Luísa destruiu a minha vida, ela destruiu a minha família, ela destruiu o meu filho, ela destruiu tudo na minha vida. Então, eu não tenho mais condições. Eu não sei quem é quem, com quem eu falo. Eu não sei de mais nada. Eu só peço a Deus que se tiver alguém aí desse lado, com bom senso, pelo amor de Deus, que coloque essa garota dentro do ônibus e manda ela pra família dela. Porque eu também não tenho mais condição de falar, de pensar. Se você é amiga do Paulo, eu não sei, eu não sei quem são vocês. Pelo amor de Deus, fala pra ele, convence ele. Com todo amor e carinho, paga Uber, paga o caralho que for. Por favor, que eu reembolso, eu já apaguei essa passagem sem poder. Bota a Maria Luísa dentro desse ônibus hoje, 10h50 da noite, gente. Pelo amor de Deus. Fala com o Paulo, que é o melhor que ele vai fazer. Por favor. E tem mais, eu acabei de mandar um recado pro Paulo. É que se a Maria Luísa não tiver dentro desse ônibus, que ela chega aqui amanhã, qualquer coisa que venha acontecer com ela, eu mato ele. Eu mato. Minha vida já tá acabada. Eu não tenho filho, não tenho porra nenhuma na minha vida que me prenda mais nada. Eu acabo com esse desgraçado de merda, esse drogado de merda. E outra, eu tô fazendo contato com um amigo meu, um delegado daqui de Rio, eu vou fazer contato com ele, pra ele fazer contato com o povo dele lá de São Paulo, porque eles vão lá na casa de São Paulo, e se tiver com droga, eu vou mandar todo mundo preso. Paulo vai ser preso, Maria Luísa vai ser presa, eu vou acabar com a vida dele. Ou ele manda essa garota de volta, ou a vida dele, quem vai acabar, sou eu. Eu já mandei um recado pra ele avisando agora, eu tô avisando os amigos também. Que eu vou acabar com ele. Ou ele manda a Maria Luísa de volta, ou eu vou acabar com a vida dele. Isso fique registrado, pra todo jornal que for necessário. Que eu acabo com a vida dele. Qualquer coisa que venha acontecer com a Maria Luísa, eu acabo com a vida dele.